Abrindo um raso de chaveta no eixo com uma broca, mas não tem fresa de topo 8mm, mas optou para fazer com uma broquinha. Vamos fazendo aqui aos pouquinhos, vou dar uma olhada para vocês verem, olha só. Só ter paciência que vai mais tranquilo. Isso, um antigo mestre meu que me ensinou. Quando não tiver fresa de topo, vamos usar broquinha. Demora mais um pouquinho, mas você consegue fazer uma rato de chaveta no eixo, só usando uma broquinha. Beleza galera? Depois eu mostro o outro vídeo com ela já praticamente pronta. Tchau. Tchau. Tchau.